Trabalhar a cidadania, conscientização social e ambiental são os principais focos dos projetos educacionais desenvolvidos pela direção da unidade escolar Edson Cunha. Os projetos são desenvolvidos desde o ano de 2004, trabalhando diversas temáticas que estão inseridas no decorrer do dia a dia dos alunos. Nós tentamos conscientizar o aluno de que uma nação só se torna civilizada quando ele for educado. Então nós trabalhamos no ano esse tema Educação Resgatando a Cidadania onde cada sub-mestre trabalhamos um tema diferenciado. Hoje estamos com o meio ambiente porque precisamos de alunos com consciência de viver o amanhã, viver o hoje e não o amanhã tornando o aluno capaz de exercer a sua cidadania. As temáticas são escolhidas para serem trabalhadas no decorrer de cada projeto e são previamente pensadas e estudadas pelos professores da unidade escolar juntamente com a direção e a preservação do meio ambiente foi o tema escolhido para ser trabalhado nesse semestre com diferentes trabalhos voltados para reciclagem através de inúmeros materiais reaproveitados. O que nós estamos vendo é que existe uma sociedade de consumo um consumo em alto grau e no ponto de vista religioso resgatar a vida. Então o que nós propomos para os alunos? Que nós começássemos a fazer uma atividade que transformasse o lixo em utilidade. Por isso que nós produzimos ali cestos, baú, inclusive estou com irmãos, com retalho, pedaço de retalho transformado em roupas que as alunas fizeram. Ao todo, o projeto beneficia mais de 300 alunos que ficam engajados na montagem e produção de peças que ficam expostas durante toda a apresentação. E o trabalho em conjunto entre aluno e professor é um dos principais pontos para a continuação desses projetos educacionais. Sabendo sim que o aluno é o foco principal da escola é ele que busca o que está trabalhando para melhorar e engrandecer o nosso Parnaíba.